Faz 80 anos que ele é meu irmão. E nós não vamos a Deus, né? Por essa vida. Por algum tempo ele ficou sendo muito irmão. Porque alguns mais novos haviam falecido e os outros demoraram de chegar. Era eu, mas uma irmã que não está aqui, já está com o Senhor. E ele. Então nós eram só três criancinhas dele. Eu tinha dez anos quando ele nasceu. Mas o mais interessante é que ele nasceu numa transição de... Eu não vou falar religião, porque eu acho que não é bem isso. Minha família é toda católica. E ele nasceu bem nos primeiros dias que um evangelista, mandado por Deus, chegou à nossa casa, à casa do meu pai. E pregou a palavra de Jesus. E a família inteira se converteu. Naqueles dias ele nasceu. Então é um pregouro muito grande. Eu nasci no marratório. Mas ele nasceu no marratório. Aleluia por isso, né? Nós falamos muito a Deus pela vida dele. Por tudo que ele já fez, ainda pode fazer. Não pode se merecer. E tentar tornar ainda a criança. Pode fazer muita coisa ainda para o Senhor. Nós agradecemos pela igreja. Que a direção dele foi fundada. E que o Senhor da pessoa. Eu me lembro que quando fundou, nem sei se os papéis já tinham sido postos no cartório. Eu ortei com ele lá na casa dele. Não sei se você lembra disso. Pedindo a bênção de Deus sobre este grupo. Nós somos pequenos grupos de Jesus. Aqui é um, lá na minha igreja. Olha o pastor Luciano. O pastor Luciano, o pastor Luizinho, está dentro? É. 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 O outro é. O outro é. E eles sabem que são pequenos grupos. A nossa igreja é um grupo aqui, também é. Mas é onde se reúnem para adoração ao nosso Deus. Aleluia. Não é? Onde todos estão querendo adorar o Senhor. Prontos para adorar. Então, nós agradecemos muito. Por estar aqui. Por estar aqui. E, peraí, o cara disse, não pode ficar. Mas, eu também gostaria de ficar aqui no ponto. E nós adoramos a Deus. Porque Deus está nos concedendo. Aqui, pouco mais de um mês, eu vou completar 90 anos. 90. 90, né? 45 de cada pé. Não dá muito nada, né, gente? E é lá dentro. Tem o culto lá na igreja cristã brasileira, na 13, barra 15, área especial A. É dia 21, não, dia 21 e depois do dia 26. Nem eu estou sabendo. Aniversário é dia 26. Tá bom. Não, mas... Qual a noite? Qual a noite? Qual a noite? Bom, você é 28. 28? É. A menina está com um minuto lá. Eu comei um arrozinho com a gente. Nada, nada. Não é muito noite. Não é muito noite. Mas, nada. Hã? 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 Hã?